Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes e vamos agora para as nossas previsões mensais para o mês de junho de 2020, tiragem específica para o amor e vamos falar agora com o signo de gêmeos, sol, lua ou ascendente em gêmeos, vamos ver a mensagem do universo para o amor e ó, tem oficina de alquimia para o amor, viu? É a programação especial aí para você que quer melhorar a sua energia do amor, as inscrições deverão ser feitas até o dia 8 de junho e a nossa oficina vai acontecer no dia 9, na descrição do vídeo fica aí o link do site www.oficinadealquimia.com.br, todas as informações e por lá você faz a sua inscrição também, ok? E também o site aí da pré-venda do meu oráculo, o Caminho de Vênus, que vai começar no dia 8 também, gente ó, dia 8 é meu aniversário, por isso eu escolhi essas datas, viu? É um dia mágico, né? E o dia 8 é um dia de prosperidade, o número 8 é um número de prosperidade também, ok? Então vamos lá meus amores de gêmeos, meus parceirinhos de vida Me conecto para trazer a leitura para o signo de gêmeos, sol, lua ou ascendente em gêmeos Amor para o mês de junho de 2020 Peço que o universo traga mensagem, a espiritualidade através dos oráculos Para nos dar um direcionamento Como será o mês de junho para o amor para meus geminianos? Qual a energia para junho? Ó, energia de aquário Então aquários, aquarianos são regidos por urano, né? A energia de aquário, ela traz aqui bastante renovação, muitas transformações Muita conexão aí também, né? Com o elemento ar Então tem toda aquela questão de conversa, de usar a razão, de ser racional Mas também aquário fala muito aí de leveza, né? De aliviar as bagagens, fala da confiança, fala aí daquela energia mais zen, mais tranquilona também E pode ser aí pessoas do signo de aquário, viu? Conexões aí com pessoas do signo de aquário Vamos ver a mensagem do tarô da magia sexual Com a mensagem do tarô da magia sexual para gêmeos Temos aqui muito empoderamento no amor Muita sexualidade, muita energia também aí sensual Favorecendo mesmo o amor, os prazeres Com a mensagem do tarô da magia sexual para gêmeos Gêmeos Gêmeos, mira que rica Temos aqui um as de copas Olha que lindo A taça cheia É o amor, né? Ai que delícia, gente As de copas, favorecendo aí os relacionamentos que já estão, né? Os relacionamentos já existentes com muito amor, muito carinho, muita cumplicidade, muita paixão Acredito que vem aí uma renovação também, viu? Para os casais E o as de copas, ele fala de inícios, né? Então favorece aí um início cheio de amor Eu sinto mais ou menos assim Coisas inesperadas, né? Acontecendo, sabe? Bem diferentes Ou pessoas diferentes Ou situação diferente Acontecendo, né? E abrindo aí um novo caminho para o amor Gostei, viu? Vamos ver a mensagem do oráculo dos anjos do romance Com a mensagem do oráculo dos anjos do romance Para junho de 2020 Para meus geminianos Junho de 2020 Para gêmeos Com a mensagem dos anjos Energia Então a energia temos aqui Carreira e finanças Eu acredito que é uma energia que fala de materialidade, né? É uma energia aí de estabilidade De segurança De buscar estabilidade De buscar a segurança Tome cuidado aqui também, né? Para algum tipo de problema Com relação ao trabalho O mesmo problema financeiro Não interferir aí na sua vida Ou no seu relacionamento Então saiba diferenciar Para muitas pessoas Eu acredito que pode ser aí Contatos com pessoas ligadas ao seu trabalho Ou pessoas do seu ambiente de trabalho também Contatos afetivos, né? Que pode acontecer Ou de repente alguma coisa Que já está em andamento também, tá? Sentimentos e atitudes do passado Então temos aqui as brincadeiras, né? Gêmeos são pessoas leves São pessoas brincalhonas Então eu acredito que Mesmo talvez em meio aí As dificuldades, né? Você manteve o seu espírito brincalhão Você manteve a alegria E isso vai, né? Manifestar aí esse mês Na vida de gêmeos Como um fator de atração, né? É como se fosse uma semente Você plantou uma semente aí no passado Através do seu sentimento E essa sementinha Ela vai brotar aí Suas ações do passado Confiança Então você confiou, né? Você teve fé no relacionamento Fé no amor Fé na vida Uma das coisas que eu ouço muito, gente É aquilo Eu não nasci para o amor Eu não sou feliz no amor Então isso demonstra falta de fé Se você sente É isso que você está gerando para a sua vida É por isso que você não é feliz no amor Então você tem que confiar Você tem que sentir Você tem que crer E nunca falar isso Ontem eu conversei com o pessoal Lá do meu Instagram, né? E as pessoas falam Ah, mas eu não tenho namorado Falei, não fala isso Fala o seguinte Eu estou atraindo o amor ideal para a minha vida Não fala Eu não tenho Você está decretando sobre a sua vida Que você não tem e você não vai ter Então você tem que sentir Que você está atraindo a pessoa ideal E declarar isso Eu estou atraindo o amor ideal para a minha vida Eu estou atraindo a minha alma gêmea Eu estou atraindo a minha prosperidade É assim que funciona, tá? Qual o conselho do universo para você? Então a carta das decepções, né? O universo fala o seguinte Olha É... Passe por cima das decepções Mesmo que algo te decepcione Ou alguma decepção aí recente Ou você já vem de uma sequência, né? De frustrações De decepções no amor Acredite Confie É... Transmute essa energia Não pare a sua vida aqui, tá? Muitas pessoas se decepcionam E aí elas param a vida dela na decepção Elas se tornam a própria decepção em pessoa, ok? Então o universo fala para você Olha Acredite Confie Mantenha a sua alegria, né? Mantenha o seu espírito brincalhão Juvenil Feliz Porque você vai aí manifestar coisas boas Quais os seus sentimentos e ideias atuais? Então temos aqui o sentimento romântico Para quem já está em um relacionamento, né? Os seus sentimentos são reais Explore eles Viva eles, tá? Fortaleça eles Para quem está solteiro Vem aqui o desejo, né? De amar O desejo de viver uma paixão E esses desejos, eles são reais É como O energia que vibra aí no seu coração E esse é o poder de atração Para você se conectar com Esse ar de copas aqui Que é o amor, né? O novo amor O amor, tá? Mantenha Essa frequência Aonde essa situação está te levando? Temos aqui a carta Dos amigos, das amizades, tá? Então para muitos aí Quem já está em um relacionamento Essa situação está te levando A uma cumplicidade maior A um companheirismo E é muito gostoso, né? Quando o nosso parceiro A nossa parceira Eles se tornam aí Os nossos melhores amigos, tá? E uma amizade verdadeira Ela envolve isso, né? A fidelidade A parceria A cumplicidade É aquela pessoa Que você pode abrir o coração sem medo É aquela pessoa Que você pode contar com ela sem medo, tá? Para muitas pessoas Eu vejo aqui também Uma amizade Que pode se transformar em amor Ou uma amizade colorida Pode iniciar também Ou alguém que venha aí Das suas amizades, tá? O conselho para o futuro Então expresse o seu amor Vá em frente Expresse o seu amor Expresse todo o seu amor aí Pelo seu parceiro Pela sua parceira Expresse pro universo, né? Você que está buscando um amor Expresse pro universo Olha, universo Eu quero manifestar um grande amor Eu quero manifestar uma grande paixão Eu quero viver uma paixão Eu quero viver um amor verdadeiro Me ajuda a me conectar aí, né? Com a minha alma gêmea Com essa pessoa que está me aguardando Porque eu sei que está Então é isso Manifeste o amor Não manifeste a decepção Não manifeste a decepção Não manifeste a frustração Não manifeste a decepção Mas manifeste o amor Ok, gêmeos? Vamos ver as mensaginhas Do oráculo do amor Com a mensagem para gêmeos Oráculo do amor para gêmeos 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 A gente tem que correr o risco aí De iniciar um novo relacionamento É aquilo que eu falo Aproveite o amor Enquanto ele te é oferecido Se o amor está sendo oferecido Arrisque-se A gente nunca sabe Por quanto tempo Um relacionamento vai durar E não é porque às vezes Um relacionamento Dura ali um tempo Que ele é um fracasso Não Apenas finalizou Cumpriu-se o ciclo Às vezes a gente fica a vida toda Com um amor Às vezes a gente vive vários amores E cada um deles Eles vêm para nos ensinar Alguma coisa, tá? Decisões Então temos aqui Opções e decisões Várias pessoas terão aí Várias opções, né? E decisões importantes também Em relação ao amor Vem aqui um novo tempo Para o seu relacionamento Até a energia de aquário Traz aí, né? Essa transformação Essa revolução Essa coisa nova Então vem aí um novo tempo Para você no amor No seu relacionamento E também progresso, tá? Corte, né? Limpe aí Todas as auto-sabotagens Limpe a energia De decepção, tá? Limpe Não vibre Nesta frequência Viva um novo tempo E olha só Aqui fala de você Abandonar Às vezes Aí situações Tóxicas, né? Dentro de você Pensamentos Crenças limitantes Os seus traumas, tá? Para que você viva O amor incondicional O amor verdadeiro A paixão E também o amor próprio, tá? Então existe aqui Toda essa energia, né? De amor Para gêmeos Desde que você Faça aqui Essas tarefinhas De casa Com certeza Tem um lindo amor Para você abraçar Ou mesmo assim Você se valorizando Você se amando mais Mas vem aqui Paixão Muita energia De atração Ok, gêmeos? É isso Ó o que que tá aqui Na carta de corte A alma gêmea Chama gêmea Balanço Cumplicidade Um complementando O outro, né? É aqui a fusão Energia do Yin e Yang Juntas Em equilíbrio Harmonizadas Tá? É isso Será lindo O mês de junho Beijo meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau